Esse aqui é o Inkscape versão 0.46. Desenhe livremente. Estamos no Curumim NG. Ferramenta. Desenhar linhas à mão livre. Linhas à mão livre. Para o zoom, pode ser a tecla mais, para diminuir, tecla menos, mais, menos, ou tecla control e a rodinha do mouse, botão do meio. Mais, menos, mais, menos. Também podemos clicar e arrastar com o botão do meio do mouse. Clicar e arrastar com o botão do meio do mouse. Então, zoom a menos, control, zoom a mais, rodinha do meio do mouse. Selecionar. Então, ferramenta. Desenhar linhas à mão livre. Novamente a dica. O manual do Inkscape pode ser baixado deste site em formato PDF, em formato SWF. que tem também um exercício prático. É em português de Portugal. É isso. Curumim para todos. Agora. Ajuda o link do Inkscape pode ser baixado. Obrigado.